O Corte tirou dali, completou o Hernanes, o Eva não conseguiu ficar com ela dominada. O time do Botafogo vem com o Marcos Vinícius, ficou de frente, Marcos Vinícius de longe, e o Renan falhou, gol do Botafogo, e de novo ele, Marcos Vinícius, o Renan, o Renan, o meu garoto, presta atenção no serviço, o Botafogo vira o jogo do Nilton Santos, de novo o lance, Marcos Vinícius bateu, e a bola morreu no fundo do gol.